Seja muito bem-vindo ao meu canal Jopanas Dicas Toques e Truques E este vídeo é para mostrar como é o funcionamento básico de um HD interno ou externo Aqui está um exemplo de HD interno que é usado normalmente nos computadores Então qual que é o princípio básico do funcionamento? O funcionamento é parecido com o de uma vitrola, em que você tem o disco e a cabeça magnética Quando você liga o disco, a cabeça magnética vai lendo os dados e transforma isso em som Temos aqui o drive do DVD, que você coloca o DVD e a cabeça magnética faz a leitura dos dados Basta você fechar a gaveta que ele já vai começar a fazer a leitura Ele sabe que já está piscando, fazendo a leitura do seu DVD E como eu falei, o princípio básico é similar ao da vitrola Este aqui é um HD externo, observe que ele tem um disco e também tem uma agulha, que podemos dizer assim Que é o leitor de dados Vou conectar o cabo do HD externo na entrada USB do computador Já acendeu o LED, observem Olha a agulha fazendo a leitura dos dados do HD Isso é apenas para mostrar e você não deve abrir e mexer no mecanismo Porque você pode riscar o disco e danificar o funcionamento e perder todos os dados que você tem Por isso que se você não tem conhecimento, nunca abra, não mexa no disco e muito menos na cabeça magnética Senão você vai danificar e o conserto é muito caro para restabelecer os dados perdidos Observem o funcionamento Todas as vezes que começa a ler os dados, o LED começa a piscar Se o LED não piscar, significa que não está lendo os dados Por isso que em especial no HD externo Você tem que tomar todo o cuidado para evitar deixar cair ou bater Que você danifica o leitor e consequentemente vai perder os seus dados De forma mais clara, esse daí é o disco E esse daí é o leitor Então como eu havia falado Esse vídeo apenas é para mostrar como é o funcionamento de um HD Tanto o interno quanto o externo E também o leitor de DVD Os funcionamentos são similares Muito obrigado pela sua atenção Compartilhe o vídeo Se inscreva em meu canal Um grande abraço E até o próximo vídeo